Olá pessoal, venho aqui com mais um vídeo pra vocês. Hoje é abertura de sacola de dois pedidos que eu fiz aqui do O Boticário. Antes de iniciar, já peço que deixe aquele joinha. Quem não for inscrito, se inscreva no meu canal e ative o sininho pra acompanhar todos os vídeos, tá? E vamos lá pra primeira abertura de sacola, que eu acho que eu fiz essa daqui, ó, tá bem pesadinho. Então, vieram aqui algumas sacolinhas, que eles sempre mandam, e pra comprar às vezes tá indisponível. Veio aqui a revista do ciclo, do revendedor do ciclo 13, e a do consumidor também do ciclo 13, que pelo visto aqui vai ter algumas promoções, né? Agora vamos lá. Peguei aqui o novo Egeo, esse daqui é o Bit, que é o masculino, e esse daqui que é o Hit, acho que é assim que fala, também que é o feminino, tá? Eu não senti o cheiro dele ainda e não tinha amostra, mas eu não sei o que eu vou fazer pra mostrar. Não sei se eu vou abrir ou se eu vou... Peguei pra pronta entrega, ou se eu vou, de repente, pegar depois uma amostrinha aí lá no boticário, tá? Peguei aqui na promoção dois Lily, aerosol, veio assim, ó, juntinho, tudo pra pronta entrega. Esse daqui veio de brinde, que é o hidratante para o corpo, loção ultra hidratante, Carité de Nativa Spa, veio aqui de brinde, tá? E, gente, tem muita promoção lá no site. Ó, e vieram dois, já derrubei um. Deixa eu pegar aqui. Ai, meu Deus. Peguei outro. Esse daqui é de cliente, só, a única coisa que é de cliente é esses dois aqui. Gente, é um perfuminho, deixa eu pegar aqui pra vocês virem. Ó, é um perfuminho de caneta de bolsa, né? Que dá pra você levar aí na bolsa. Esse daqui é uma cliente minha que gosta muito e toda vez ela pede sempre um ou dois, né? A maioria das vezes é dois. E veio aqui também um hidratante Lily. O hidratante Lily não tá na promoção, né? Mas, na revista. Mas eu peguei pra deixar pra pronta entrega. E aqui temos outra sacolinha. Lembrando, eu ia falar e acabei esquecendo. O site, gente, tá cheio e repleto de promoção. E além das promoções, vou aqui dar uma dica pra vocês que, olha, tá arrasando até o dia 22 só, tá? O cashback do cuponomia, tá? Tá dando 20%, ou seja, é mais do que uma consultora ganha quando compra aqui pelo site, né? Pelo próprio cadastro da consultora, que a gente ganha 15%, ou seja, o cashback tá de 20%. Tá muito bom. Então, além lá das promoções, você se cadastrando, quem não for cadastrado, vou deixar o link aqui, tá? Só clicar no link, se cadastrar, vai até lá, cadastrou, ativa o cashback, procura o Boticário, ativa o cashback e vai ser direcionado direto pro site do Boticário. Lá você efetua a compra normal. Depois, a própria loja avisa o cuponomia que você efetuou a compra e você ganha aí 20 reais de dinheiro de volta, né? Gastou 100 reais, ganha aí 20 reais de volta, gente. É muito bom. Eu, toda vez que eu vou efetuar uma compra, eu sempre ativo o cashback antes, olho lá se tem a loja parceira com o cuponomia e ativo o cashback antes de efetuar a compra. Sempre faço isso, ó. Tem Natura, tem Avon. Na Natura, adicione Leila K Cosméticos, tá? Como consultora e Avon Leila K. E aí você pode efetuar a compra normal através do cuponomia, lá ativando o cashback. Porém, é só você consultar lá e verificar direitinho se tá a consultora que você escolheu no caso, né? Ou você como consultora, ou você como meu cliente que tá me assistindo. E tem muita promoção e dá pra aproveitar aí pra ganhar um dinheirinho de volta. Vale muito a pena. Eu entrei lá pra dar uma olhada e enlouqueci. É, Avon, Boticário, Comais, René, tem muitas lojas lá que são parceiras. Tanto lojas grandes, são mais de duas mil lojas parceiras lá do cuponomia, tá? Ó, peguei aqui mais um hidratante do Lili, porque eu queria fazer parzinho com este maravilhoso aqui, que é o perfume Lili. Gente, é a primeira vez que eu pego dois Lili pra deixar pra pronta entrega, ó. Mas Lili vende tão bem que pra vender rapidinho. Então aqui são perfumes mesmo, tá? Os dois perfumes. Peguei aqui mais dois aerosol, que veio aqui, assim, ó, juntinho de promoção. Esse daqui, eu acho que ele não estava na promoção. Estava pra consultora, mas não pro consumidor, nesse ciclo, né? Mas lá no site eu não olhei. E veio aqui de brinde um Nativa Ameixa Negra, que é o sabonete em barra. Vem dois sabonetinhos. Aqui não tem mais nada, só tem sacolinhas. Então foi esse o meu pedido, gente. Quem quiser aproveitar aí, correr lá pro site e fazer aí uma comprinha, tá valendo muito a pena. E lembrando que é só até o dia 22 esse cashback aí maravilhoso, né? De 20%. Eu já vi 17%, mas 20% eu não tinha visto ainda aí no site do Cuponomia, né? Fora os cupons que tem lá também de desconto, tá, gente? Então foi esse meu vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo.